Meio Norte Estou com o nosso programa Revista Meio Norte, recebendo aqui no programa hoje Francisco Júnior, veterinário. Gente, é impressionante o quanto que a gente recebe mensagens aqui do nosso programa de telespectadores falando sobre a saúde dos animaizinhos. Porque eles são nossas vidas, né? Não, com certeza. Mas todo mundo se preocupa muito, né? Até mesmo porque eles são dependentes da gente. Totalmente. E a higiene bucal, ela pode evitar que o seu pet desenvolva doenças mais graves. Assim, os cuidados com os dentes ajudam a manter todo o organismo saudável e forte. Esse cuidado diário, gente, ele pode ajudar e evitar que eles desenvolvam problemas como o tártaro e a gengivite que podem evoluir para doenças graves, causando infecções no coração, fígado e rins. E hoje a gente vai conversar com o Francisco Júnior exatamente sobre esse assunto. Ele vai nos explicar a importância da higiene bucal e as suas consequências também, que são sérias. Não adianta falar de saúde sem falar de boca. Isso aí, tanto nos animais como nos seres humanos, isso aí é um fato. Tanto é que existe na medicina humana um cuidado muito grande da saúde bucal. E com os pets tem que ser do mesmo jeito. Se esses pets, eles não estão com a boca higienizada, não estão com a boca limpa, com certeza isso aí pode causar muitos transtornos. Existem escovas de dentes diferenciadas para cada tipo de raça? Carla, antigamente a gente só falava em escovação. Mas existe hoje vários produtos que facilitam essa higienização. Nós temos produtos spray, nós temos produtos em gel. E a escovação também é uma das maneiras de você manter a saúde bucal. Então, o mercado pet, graças a Deus, vem apresentando a cada dia produtos novos para a gente poder fazer com que esses animais tenham uma qualidade bucal muito melhor. Existem escovas de dentes específicas, tanto para cães como para gatos também. É possível comprar as conserdas anatômicas, que possuem aí o cabinho mais longo. Há também as dedeiras de silicone, estas conserdas do mesmo material e uma superfície que se encaixa, inclusive ali no dedinho, né, gente? Sim, com certeza. Mais uma vez eu falo, o mercado pet, ele acaba produzindo vários produtos e cada produto cada vez melhor para se adaptar à raça, ao tamanho, à espécie. E nós não podemos deixar de cuidar da boca desses animais. Uma outra alternativa também que eu acho que é super interessante, que é uma opção, é utilizar uma gase, colocando nela ali o creme dental adequado e massageando toda a superfície bucal, porque também tem o creme dental, né? Sim, tem o creme dental que ajuda, tem o gel higienizador, tem soluções bucais, entendeu? Em forma de gel, em forma de spray, né, como eu falei, e produtos não faltam. O importante é a gente, de alguma forma, tentar promover essa limpeza bucal. Até aqueles mastigáveis, né, osso defumado, que a gente já falou aqui, casco bovino e outros produtos com uma dureza muito grande, ajudam nessa limpeza, né, da tartarectomia. Isso tem que ser feito diariamente, Júnior? É, esses cuidados, eles têm que ser preventivos, né? Tem que ser diários, rotineiros. E muitas vezes as pessoas perguntam, tá, eu nunca fiz. Tudo bem, se você nunca fez, a gente tem que avaliar. É, comece a fazer. Assista a partida agora e comece a fazer. Comece a fazer e se realmente tiver já um problema instalado, né, muito tártaro, dentes comprometidos, nós veterinários, nós temos como fazer essa avaliação e contornar o problema. Ai, gente, olha, dá uma dó ver um cachorro, por exemplo, cheio de tártaro. Dó e incômodo, né? Incômodo, né? Porque gera um mal-estar, um cheiro muito grande. Né, porque os animaizinhos, eles vivem beijando a gente. Aí você chega perto do animal, tá lá ele com a caatinga mesmo. Ó, esse vídeo aí. Esse animal, ele já é um vovozinho e nunca se procura, não teve uma preocupação grande com isso. Mas, quando chegou até a minha, a gente avaliou e resolveu, né? Mas é isso que acontece. Literalmente, os dentes ficam podres. Então, a gente tem que fazer essa limpeza, tem que retirar esses dentes que estão podres, limpar os que são viáveis. E, feito isso, a qualidade de vida do animal aumenta e muito. Eu sempre digo aqui, sabe, Júnior, da responsabilidade que nós devemos ter, uma vez que a gente pega um animal, adota um animal, cria um animal, sabe? Porque a gente tem que dar todo carinho do mundo, todo amor do mundo, tem que cuidar da saúde deles, sabe? Assim, eu fico muito chateada, muito triste, quando eu vejo as pessoas maltratando os animais, abandonando os animais, porque, sinceramente, gente, eles precisam de todo um cuidado. Então, às vezes, as pessoas romantizam muito. Eu queria falar sobre isso. Assim, a maternidade, por exemplo. Às vezes, tem muitas pessoas que romantizam a maternidade. E aí, depois, quando vem a realidade, então, você tem que estar muito, 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 muito preparada psicologicamente. Você tem que ter uma condição financeira razoável para você ter essa responsabilidade. Porque uma vez que a gente coloca um filho no mundo e a gente adota um animalzinho também, é uma responsabilidade nossa. Então, a gente tem que assumir essa responsabilidade, sabe? A gente sabe que, com isso, vai chegar os boletos, vai chegar as contas e você tem que estar preparado financeiramente para isso. Será que você está preparado, realmente, para ter um animal na tua casa? Será que você tem essa condição, realmente, de você cuidar desse animal? E aí? Por quê? Pegou o animal, cuidou o animal, aí fez aquela, ah, é romantização, ah, eu quero um bichinho, eu quero um animalzinho, para depois maltratar e depois não cuidar? É. Eu digo muito para as pessoas que não adianta só amar, né? Tem que cuidar. Eu vejo muitas situações de pessoas que quando o animal está doente, precisa de um tratamento, às vezes de um tratamento mais caro, já querem a solução, a eutonásia. Ai, que absurdo. Ou ficam questionando se vale a pena aquilo. E eu costumo até falar, se a gente conseguir dar uma qualidade de vida, nem que seja um mês para o animal, já está valendo. Exatamente, mas a gente tem que ter essa responsabilidade, né? A gente vê aí, por exemplo, hoje, falando um pouquinho aqui da nossa capital, mas falando realmente de uma forma globalizada com o que acontece mesmo, a gente vê muitos cuidadores de animais hoje, que inclusive enfrentam muitas dificuldades para manter esses animais, né? É, eu acho que... Porque as pessoas abandonam. Eu acho que além do amor, precisa de técnica, né? De gestão. Porque também se você vai cuidar de animais, né? E não tem uma gestão de... Não tem como. De conseguir manter, de conseguir dividir, de conseguir fazer com que as coisas, elas sejam feitas de uma forma mais práticas também, você acaba também virando um enxugar gelo, né? É muita responsabilidade. Eu acho que o que está acontecendo é que as pessoas agem muito mais na emoção... Por impulso. Do que na razão. É por isso que eu falo sempre, sabe? Nós precisamos ter muito cuidado, muita responsabilidade no momento em que a gente pega uma responsabilidade de um animal, inclusive de adotar um ou vários animais para cuidar, porque é uma responsabilidade que a gente tem que ter. E ainda tem um detalhe. Às vezes as pessoas, elas querem arrumar alguém para adotar um pet e começa aquela história. Não, ele é mansinho. Não, não come quase nada. Não, come pouquinho. Não, não tem despesa. Aí a pessoa pega no impulso, na emoção e quando vai para a realidade vê que é completamente diferente. a realidade é outra, tá? Mas aí, ó, vamos cuidar dos nossos animais e não esqueçam de cuidar também da saúde e da higiene bucal dos pets. Júnior, obrigada. Sempre um prazer te receber aqui. Eu estou sempre à disposição. Só me chamar. Chef Net lá na nossa cozinha, será que essa tilápia está pronta, minha gente, hein? Bora lá, Brito?